Então, né, na primeira vez que eu cheguei a campanha, quando eu parei, eu tava com toda essa província aqui de cima, né, dessa facção aqui, eu tinha destruído a Miao Wing, então eu tinha pegado a capital dela já também, e essa facção aqui embaixo é declarada da Guerre Min depois que eu fiz tudo isso, só que agora, eles declararam a Guerre Min no começo da campanha, e pra ficar melhor ainda, o Zao Ming se expandiu muito e eles tinham conseguido chegar até aqui do meu lado, e a Miao Wing, que também já declararam a Guerre Min na outra vez, e eles declararam a Guerre Min juntos, e aí eu tô tendo que brigar agora com dois exércitos fodidos, menos seis de alimento por turno, e também a esperança que vocês imaginam, está uma merda, como todo o resto, e não tá fácil, amigos, mas é isso aí. O que eu consigo fazer pra recuperar aqui? Eu consigo fazer pra recuperar aqui, porque... Sem muitas esperanças, viu? Eu tô tentando rejogar pra chegar onde eu tava, viu? Deixa a bela, escrear, escrear. Eu acho que ele vai conseguir atacar aqui num turno só, então eu vou pra cá. E eu bati no Zao Ming recentemente, então não vai ter outro aqui perto. Eu acho que eu não tinha encontrado pra fazer, eu tenho. Essa cena de alimento é meio memes, mas... Tá muito ruim ganhar alimentos de skinner, velho. Apenas... Eu não tenho nenhum mod pra colocar isso, velho. Eu procurei pra caralho. De todas as armas que você... Ah, eu também tinha batido no Locker, né? Lembrando... Eu até fiz esses orcs de vassalos aqui nessa campanha, pra ver se me ajudaram em alguma coisa. Porque... Como eu tava sofrendo muito ataque de uma vez só da minha wing e do Zao Ming, aí eu trouxe uma vez vassalos pra ter algum aliado pra me ajudar aqui, né? Por enquanto eles estão paradinho ali. Estão começando a recrutar agora, aparentemente. Mas eles estão parados ali pra um bom tempo já. Só pra ver se eles me ajudam, velho. Tá realmente foda. O que é que é um game da alimento? Tem certeza? Vamos ver isso, dar uma olhada. a única fonte de alimento que eu conheço é a construção de ordem pública só que só dá no level máximo, que não vai existir nenhum aí tem os recursos de grama, pasta sair da comida também e decreto também tem decreto que dá alimento e só, eu acho pra dar uma olhada uma província só, mas o alimento tá muito negativo nossa, mas essa região aqui é muito saco de ficar brigando e dá muita volta pra passar de um lado pro outro assim, pra pegar o inimigo no caso eu consigo teleportar, se eu quiser só ir atacar alguma cidade eu trago dor até conseguirei vir aqui batendo esse cara só que é só uma vez, porque não tem importo e provavelmente ele ia correr de mim cadê? deixa eu ver a Corruption Skaven hum, gracia hum Corruption Skaven não vejo nada sobre comida aqui tá 70, só tá me dando renda não sei Henrique, parece falso tá, esse daqui, por que ele não atacou aqui ainda? aqui não tem muralha, só tem uma guarnição levemente posta shadow walker abaixo, abaixo, abaixo acho que ele vai ser indo pra cima da cidade deles para a Eshen, sim deixa a bela escravar, escravar aqui eu vou tentar emboscar pra ver se eu chamo ele exato pra atacar aqui ainda vai ser pra cair ai volta aumentando 6 alimentos maravilha hum 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 acho que eu vou trocar o decreto então pra dar uma segurada ver gerador de alimento por turno aí e acho que põe esse aqui pra aumentar renda, não tem muito o que fazer viu O que é o Sneaky Sneaky? O que é o Sneaky Sneaky? Acho que tem aqui para ver a... Deixa eu botar para ver a Corruptions Cave, velho. Aqui. É, não fala nada. Só ameaça vindo de baixo, quanto que a fight order em pública. Então acho que não tem nada disso não mesmo. Seria estranho não estar ganhando nada com a Corrupção Alta e só uma província. Se a minha venga aparecer aqui em cima eu estou fudido agora. É capaz, mas eu procurei mod de comida dos Escaves e não vi nada. Vou abrir esse vídeo para ver aqui. Ah, a Corrupção tem que estar baixa. Não é a Corrupção Alta que dá alimento, é a Corrupção Baixa. É isso. Isso explica muita coisa. Estava vendo o vídeo aqui. Ah, meus orcs realmente estão saindo da casinha deles, show. Ahn... Eu vou ter que avançar só com o Sumo Safador e deixar esse aqui definido nas cidades. Eu vou ter que começar o Sumo Safador. Então vamos ficar aqui de boasas. O problema é que tudo está com a Corrupção Escaver. Fica um pouco difícil de qualquer atacar isso. Está com o seu lado direito. Ahn... Hãn... Até aconteceu o que deveria dar a Imaculada. Ela tirou toda a Corrupção menos a de Escave. Toda a terra, rodo de inferno! E aqui provavelmente vou tirar esse daqui então, velho, se bem que perder esse crescimento vai ser precioso Mas também não posso tirar esse negócio aqui e também não posso tirar o marco Esse aqui tá gerando 3 alimentos pra mim Muito difícil balancear essa corrupção esquerda, não tem como não Tem duas cidades né amiguinho Eu não lembro se quando o alimento chega a zero a gente começa a tomar atrição, que eu acho que isso vai ser o caso Mas o RNG dessa campanha aqui foi tudo pro caralho E aí E aí E aí Opa, qualquer ajuda é bem-vinda amigo, você tá brigando contra os dragão ainda? Só vamos, você é seu melhor amigo Tá, aparentemente eles não pegaram a Ponte do Céu, acho que o exemplo que vocês fizeram para trás para defender Agora eu vou lá e bato nele, alimento grátis Ainda pega a cidade de brinde Exatamente isso Um atacado esquisito recebido Primeiro eu vou ter que atacar aqui, se eu não conseguir andar Pode pilhar a princípio Aí eu ataco esse cara aqui Cai na bait Pega alimento Pega alimento Sim 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 Pega alimento 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 Caio na baita. Não consigo ver o meu alimento. Não consigo ver o meu alimento. Estão subterrâneos, né? Essa pontinha madeira aqui, hein? Podia deixar eu lutar aqui. O nosso mapa... Como é que estou lutando aqui? Olha esse mega portão anão aqui. Que a gente não pode lutar. Que coisa, não? Tem que ter um balrog lá dentro. Sim, estou no modo fotógrafo. Só um segundo, gente. Eu gosto de tirar foto do jogo. Vocês me sabem. Vocês me parecem. Mas o que é aquilo ali em cima? Uma estátua de anão tombada. Pronto. Para aí. Escreve escravos. Fica assim. Aqui vai ser difícil de dar um sanduíche neles, mas... Vamos fazer o possível. Você vai para derrubar o balão. Você vai para acertar a infantaria. Você vai para acertar os guerreiros de Jade deles. E você vai para incomodar muito a vida deles. Não é um jugo celeste, né? É só o balãozinho, beleza. É só arma de... Espingarda. Espera. Um pouco, acho que eles vão vir para cima. Posso ter que voltar um pouco mais aqui. Não muito, porque senão a gente fica muito perto da linha para fugir. Escaven vai correr de qualquer jeito. Eu vou invocando o rato aqui mesmo, porque eu tenho 6 invocações e tenho que aproveitar todas. Escreve um pouco mais aí. Escreve um pouco mais aí. Não é tão longe. Não deve se continuar um lugar mais. Não. Está fazendo um lugar mais com, gostei! Vá para cima aí! Cimar e acresocar os largos! Brilha, Ass schizophrenia... Não só acよう. Eles são cobrilhas! O meu pai estão acertando. lumpeia e 밮ar maneira do trades já. Nascitute... Ataca, charge! Acredite, Reiki! Murder, kill, kill! Refrido, atacante! Preciso para acertar o balão, claro! Como é que é? Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Tá preciso pegar um lugar que tenha arquivo camponês aqui, ó. O que? O que? Sim, sim! Sim, não há ordem! Os planos, estão aqui. Os planos, eles estão aqui! Os planos, devem comer o órgão. Vá, vá! Sim, senhor, não! Sim, não! Vá, vá! Os planos, devem comer o órgão! Os planos, devem comer o órgão! Correio! Correio! Não! Não! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Já estou acertando ali o balãozinho deles. Balão mágico! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 M CV, para você. Vá, vá! Vá! Vá com water. Vá! 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 As são as são as são! Eu preciso salvar meu próprio tipo! Death! Kill! Kill! Globar deus! Heysen, hurry! Eu estou morrendo com a loyalty, Master! Tirem ratos! Virgem deus! Grosso! Graça! Perde-se! Maldito-se! Verda-se! Ah. Ele está pegando a velha de jade de ladinho. Já vai machucar o olho. Aparece! 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 Ok, os barbeiros ali... e aí e agora ele morreu e aí Cancem, sim! Agora, pronto! Criar a Anakka! Lançar! 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 GG! Não, não! Não, não! 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 Nunca duvidei! Clã rãs! Lançar! Lançar! Criar! Sim! Sim! Eu vejo você! Tão o seu! Bat-dil! Muito bem, mestre! Pronto, rápido! Skaven! Skaven! Vem! 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 Clã rãs! Vem! Vem! Até é bom que foi no turno porque ele tinha cavalaria, é só um saco de ter que ficar protegendo muito flanco. Aqui é só ir pra frente e atirar tudo que tem, né? Sem segredos. Já foi. Também meio que já foi, só tem um. Vou até machucar esse senhor dele só aqui. Aí já tá ótimo. Também foi. Eu até mandei um feedback também sobre o bagulho dos escape, porque não importa o tamanho do exército que você consiga brigar no pós-batalha, tem uma opção que você pode escolher o bônus e você ganha. Você já ganha um pouquinho de alimento depois do pós-batalha, de acordo com o tamanho do exército, mas você na hora de escolher a opçãozinha lá, não importa o tamanho do exército que você tem em frente, só vai ver em dois. É muito pouco. Virei uma mestre em pokémon e estou capturando os campeões do caos jogando de Arkham, estou com o Ciglo de Valkyria. Ah, mas o objetivo é esse mesmo. Por isso que tá divertido. Tá, sai daí de perto, deixa essa Tayada brigar que ela tem mais chance de acertar, gente. Traz você aqui pra cá, aí eu dou um espacinho e vocês bombardeiam ele com tudo aqui. E vocês também, globardeiros. Pô, parece que ele sabe que eu ia trazer os caras aqui, né? Tchau. 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 Acho que agora pode sair, joga tudo aí, gente. Quase Sobreviveu só os cavalinhos Que não tinha como capturar mesmo Eu vou pegar aqui Alimento, né Se bem que não é para o alimento Eu matei 1020 E eu posso pegar 2 alimentos e ganhar 4 Faz sentido isso aqui Realmente não faz sentido Não, é foda, vou pegar o alimento Preciso de reposição Tá bem isso, é buscar os 100% Se bem que naquela outra eles não fizeram 100% Eles só abriram a dungeon lá E meteram o pé Porque quase morreram Finalmente tivemos morte na RPG Tivemos duas mortes na última sessão Maltrato, Belis Isso aqui tá acabando já, hein Isso aqui tira alimento se eu não tiver relação boa Definitivamente não quero estar em maldolensões com isso aqui Rapitar integrante do Clomofoso Aí é foda, hein, gente Só porque o Clomofoso me adora E os dois Rapitar integrante do Clomofoso, gente Aí não dá, né Aí fica difícil Por que que eu só posso mandar o sumo cifrador nessa missão Tem uma Uma restrição? Fala, né Só porque o personagem Mas não fala Quais as restrições Se eu posso mandar alguém específico Não queria mandar o sumo cifrador agora, velho Tô no meio da treta Hum Ele vai demorar quanto tempo eu voltar? Cinco turnos Se eu ir agora Nossa, esse game me fodeu muito, velho E eu ainda tinha que fazer a... O Senhor da Noite mandou aqui Pra liberar outro negócio que... De ações É, vai lá, sumo cifrador Vai lá porque... Não tem tempo Pra ficar pensando, velho Vem, o Senhor da Noite mandou aqui Você não pode mandar Ah, eu coloquei um mod que adiciona mais... Mais... Ações aqui também Inclusive uma delas é de roubar comida Só não sei se o carinha ele vai ficar indisponível nesse tempo Espero que não Pelo menos não fala Então show Roubei 10 de comida do povoado É um jeito de sobreviver, né Tá, ataca esse cara aqui E... E... Pode começar aqui Então o nome... Deixa eu pegar o nome aqui porque eu não lembro o nome que tava anteriormente Nos meus assassinos Infelizmente virou crime melhorar 100% da gripe Nossa, nunca fiquei gripado por tanto tempo na minha vida Tá foda Cadê? Sombrio, xaropinho, o primeiro que tá aqui, tu vai xaropinho Rapaz, xaropinho Mas for do que parece, na maioria das vezes o treinamento de um mestre assassino é literalmente um batismo de fogo Vida mais 10% Tá Você pode colocar a varmaré pra gente invocar mais rato e abençoar com poderão melhorada Tá, uso acampar, meter aqui Não tem muito porque esperar aqui atrás Se você tacar esse cara aqui eu não vou chegar aqui nesse turno, que eu tenho que dar a volta Por... Por aqui por cima, passando nessa ponte Então é melhor pular direto pra cá E já pegar as colinas depois Nem sinal da minha unha ainda, maravilha E aqui eu vou ter que colocar level 3 pra colocar uma guarnição Tem jeito E aqui o vinho Atacadistas guardam a bebida de frutos e deixam ela fermentar Tipo o que as coisas barburos fazem com os grãos Eu realmente não vou nem tentar balancear com a opção escape Porque, meu, não dá Toda construção que... Que dá imaculada é um só, velho Tipo, você tem 12 construções que dá corrupção e uma que dá imaculada É bem difícil, né? Como é que você controla isso, velho? Não tem como ganhar o bônus de alimento, né? Bem bosta esse negócio Ah, eu queria pegar o herói assassino Peraí Herói assassino não O mago, né? Ah, ele não tinha liberado já? Feiticeira Xoxin Talvez ele ia ficando biruta Talvez ele ia ficando biruta Talvez ele ia ficando biruta Versado Astúcia 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 Vardo Eu lembro que o modelo desse herói era o meu terror no RMR2 Porque quando eu colocava o mod de senhor novo Ou herói, coisa assim Às vezes quando bugava, ficava o modelo dele Aí eu peguei ódio por esse modelo de scaven Mestre, Splinter? Não sei, mano Eu tô aqui no homeyado de novo Tendo que jogar a campanha de novo Ah, inclusive eu tenho aqui especificamente pra esse Que é o Ashura Smoke Feito ser a Xaxin Mandar aqui Perfeito Então vamos colocar as estrelas dimensionais Abilmente conjuradas e agilmente arreveçadas As diabólicas estrelas de metal dimensionais dos scaven Assim como todos os seus estranhos avanços científicos São explicitamente projetadas Para causar morte generalizada E junto a isso vamos colocar Esse daqui é bom pra quebrar a formação do inimigo Mas só pra isso Se a gente combar essa daqui com essa daqui Já compensa Chuva tóxica Uma nuvem venenosa Paira sobre o campo de batalha Sem se dispersar Precipitando uma névoa fina de toxinas letais Que corrói as armas do inimigo Ao mesmo tempo que as O ceda levemente E vamos colocar também aqui O véu das sombras Esse vórtice sombrio e impulsante Se choca no alvo inimigo Empurrando-o para fora do caminho do mago Com uma explosão de energia mágica É praticamente visual Aí eu vou substituir aquele Feiticeiro Demonologista por esse daqui No exército do Slice Um exército silencioso Um... Proffet corredo Proffet corredo Bom, nem sinal dos exércitos da minha wing Ou dos almíngues Então por enquanto Continua em paz Não me ataque por favor A parte da agressão é muito, né amigo, mas você tá morrendo, tá brincando com os caras aí, né, só isso, vai pagar muito pouco, não vale a pena. Continuo lutando para sair da primeira província, amigos. A campanha da Shaxin tá bem difícil, vamos mentir não, cercado de inimigo desde o começo, cara. Tchau. 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 Com o trabalho de um povoado reduz a renda em 10% Garante a visão de uma província Achado não é roubado, o que isso dá? Ah, de roubar o auxiliar Hmm... Não é até que eu quero fazer não, eu só preciso de sumcifador voltar logo para eu mandar ele na outra missão Tem muita coisa que fazer com ele Eu deveria tentar provar O assassino Falou Matheus Se escolher Seja lá porque eu posso recrutar você, é só porque aqui eu vou estar muito perto da província do Zhaoming E pode ser que ele esteja vindo pra cima de mim neste exato momento Porque eu vi que ele colonizou a ruína que eu tinha devastado aqui em cima Ou não, ah não, pegou não Um, ah não, ah não, ah ah, ah 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 Amém. Você veio para o Snake Chihua. Quem sou eu? Eu digo, eu digo, move! Ele é um pequeno campeão. Seja, seja o target. Sneak, Scurray. Sneak, Scurray. Seja, Scurray. Seja, Scurray. Seja, Scurray. Seja, Scurray. Master, Lord of Shadows. Você não me verá. Vem cá. Vem cá. Seja, Scurray. 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 E esse daqui vai ser o... Cadê, cadê, cadê? Você ja, Scurray. Que... 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 Fomeado. Então tá certo Pode mofar os ratinhos aqui, você Agora eu tenho dinheiro pra fazer o negócio aqui, hein Vou fazer só pra dar esse acúmulo de alimento Esse aqui é muito bom, mas por enquanto eu não tô precisando Só quero acumular alimento O máximo possível Pra que a bronca chegar aí A gente tá pronto Tô gostando desses caras aqui que estão vindo pra cima com tudo, velho Com acordo comercial, já recupero um pouco do meu dinheirinho Opa Fala aí, primos Sei como é que eu tenho visão de vocês, mas só agradeço Agora as coisas começaram a melhorar um pouquinho Que ры 나� Fala Cre but Nos figuras Fala 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 Muxo Fala 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 Olha, eu realmente não sei o que a Mioin está fazendo, mas eu agradeço muito por ela não estar precisando de mim, de verdade, se ela tivesse vindo me atacar enquanto eu estava brigando com toda essa galera aqui embaixo, era GG. Não, não, não. Não, não, não. e dar ele de volta ainda mais porque aqui tem um recurso de feras eu nunca vou deixar isso ficar com isso aqui nossa, o level 3 de alimento? level 2 também vou tirar esse daqui ok, aqui dá alimento domador de animais exóticos os skawings coletam criaturas exóticas mas não por curiosidade, o clamor foso sempre paga bem por novos espécis deixe a bela escudar, escudar move, tails muito grande muito grande espere aí dá pra dar um grau nesse exército aqui eu tenho uma ferramenta doon é, talvez eu tenha calculado mal uma dinheirinha, mas tá bom posso... tirar esse daqui pronto pronto que o cancário é é é eu estou em shadow é é é é você pode sair daqui aí você vai para esse exército aqui é você vai para esse exército aqui é é é é shadow não tá, não dá pra reparar nada nesse turn no próximo turn eu precisaria de um dinheiro pesado mestre splinter poderia mandar você pra raptar o cara ali hein vai caiu ganho dinheiro suficiente pra ir aqui pra xang yu fazer o negócio aqui fazer o negócio aqui preparar esse negócio aqui a 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 Isso é correto! Eu acho que esses olhos sirvam para eles Não me importaria Não, os ogros pegaram o Taitzu Ai não né ogros Ogres, meu lord Sempre tem um jeitinho Baixas não importa quando a sua população se repose Feito praga, literalmente A taxa de reposição de baixo tem mais 5% Montanha do vento de jade Opa, aqui com a minha Coveniente Acho que uma aliada não vai querer explodir minha subterropa Vou usar ela só para roubar o alimento mesmo Na medida do possível Na medida do possível Envoy de câncer 3 mil Agora, agora Cripto Luta Luta Cripto 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 Só que ar não rouba alimento Armadura para Rataeda Cripto 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 Existe Se o exército escreveu escravo e fez escravo, imagina agora. Bom, se vai vir reforço aqui atrás de mim, é natural que eu vou esperar aqui atrás. Nos guia para um. Steven, sim, sim! Para a verminha! Os rancos! Se o exército escreveu escravo, o resto vai ficar para explodir os caras. Vamos lá! Então, vocês vêm para cá. Vamos lá! Cuidado que você tem um ângulo bom para atirar neles, o atacador acha que é difícil, hein? O maior de usagens mágicas! Clã-racias! Sim, sim! Sim, sim, sim! Sim! Boa! Boa! Tem gente ajuda horrível. Sim! Já早ia nos acompanharanmos. Tá! Drums私ne 2012 Chim! 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 É jovem! S assumed. Passe uma ANGREA! Não tem mais giro, o bromear é o máximo aqui. Eles estão realmente parados ali esperando, então... Ratinhos tudo aqui, ó. Invoca a cadeira deles, que é quietinha. Eles estão soltando magia loucamente ali, velho. Nós, nós obedecemos! O importante, vocês estão embora os caras músicos, se vocês estiverem vocês não vão fazer nada. Isso vai ser feito! O desejo de Hohan Hohan! Tenha a cabeça pronta! Muita minha espada! Vem! Vem! Só tem caminhar lentes aqui, vamos ver! Lavem eles e lava eles! É importante também, aqui, ajudar praga daqui pra cá. Só pra ajudar ainda mais. Eeeh, chuva do verde! Chuva do verde deles! Aí, que belezinha. Vai lá e já volta. E aí, Wardé. Dia de ovat! Dia deers! Diaπόde! Dia da água! Dia do verde! Não! Ninguém é! Um monstro morrendo! Sim, sim, sim! É o que nós temos! Morre, morre, morre! Rafa de arma! É isso mesmo! Não precisa fazer nada aqui. Vem pra cá, né? Sim, sim! Tem que ter algum ângulo de tiro ali! Outro do chute! Agora! Sim! Rafa de arma! Grazie! O que está lá? Mais coisas! Ninguém está aqui! Para sair da minha cola, vamos vir a atacar de novo! Nós estamos aqui! Máxcaridasa! Finalmente eles chegaram agora no alcance preciso! Vá para o time! Ao mesmo tempo! Vá para o ataque! Nasch! Kill! Rattling gun! 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 Deve entrar ali? Pelo menos tempo! Irmuita medo! Não! Vagil gun! iani! Rattling gun! Rattling gun! O cara foi lá para cima, Lucasio! Seu O que? O que? Abença! Sim! Abença! 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 Abenço! Abença! Boa! Abença! їх quebra! Cagem! Vamos aodzie? Abença! É Tá, for sure. Por aqui. O que é o diabo? Apenas, olha o que foi! Agora está pronto! Apenas, olha o que é! Eu estou fazendo isso! Estamos agora prontos! Agora! Sim! Por aqui na terra, por favor! Quem está? E como você achava na fayda? Olha lá, só persegui Parabéns! 4, aqui tem 24 ainda... Essa é a galera que persegue, tá todo mundo no alcance já... Mas a galera que persegue, tá todo mundo no alcance já... Eles virem ter com o reforço atrás da gente foi sensacional mesmo... Ajudou muito Gente o cara tá fugindo aqui velho Todo mundo no general, que decisão é essa? O cara corre, hein? Tá uma porra 38 Eu acho 46, 38 é menos rataiada Não, tô confundindo tudo A rataiada é 46 e ele é 38 Pelo menos não era os Zalming, se fosse os Zalming eu tava fudido essa batalha aqui Pelo menos vocês não vão conseguir dar dano nenhum nele velho Vocês não vão conseguir dar dano nenhum nele velho Estou achando Deixa quieto Ok, aqui eu vou pegar Reposição, porque eu vou ter que lutar na povoada, né? Acho que agora meus orcs finalizam esse exército do lado de fora aí, talvez vim me ajudar aqui no surf também, sei lá Acho que agora meus orcs finalizam esse exército do lado de fora aí, talvez vim me ajudar aqui no surf também, sei lá Aceito qualquer um dos dois U worried Se chamam de frente, ou seja lá Esse aqui apanhou bastante, parece que eu perdi a cidade aqui da esquerda Aceito, acordo Ele me bateu no exército que eu pedi, show Acabou de me bater na cidade, mas tá bom também Eu os peguei! Você morre! Eu não posso roubar nossa unidade! Pelo inferno, rodo! Escreve-me! Não é necessário! Não é necessário! Não é necessário! Não é necessário! Tem uma missão ativa aqui pra fazer, velho? Não, tá! Inclusive... Acredito, contrato! Aproveitar! O que eu tinha feito na outra vez que eu joguei a campanha, né? Só pra ficar nos mesmos trilhos! Vamos pegar essa daqui pra ver dois! Dois! Aqui na subterrópole dos Orcs! É... Eu já tô fazendo um negócio pra reduzir a detecção! Esse daqui dá quanto de alimento? Dois também? É... Pode ser esse daqui! Horda de catadores! Ossos ruídos e pedaços de planos são tudo o que resta daqueles que foram pegos no caminho de uma tropa de sacadores scaven! Esse daqui... Precisa de quatro mil, então por enquanto segura! Eu vou ficar quietinho ainda porque eu acho que eles vão querer me atacar nesse momento! Nesse momento você tá perto! Tem uma guarnição aqui e é isso! Onde está meu? Não vai! Acho que não, você tá atacando que eu tô com esse ventilador ligado, acho que eu vou, é... de base pra fazer live amanhã! Odeio de ficar com o ventilador ligado fazendo live, velho! E aí Sabe esse tempero da comida também, velho? Em Shang Yang ali? Qualquer cidade que tenha esses recursos eu preciso pegar, velho! Se não, não dá! Não dá! Sabe esse perfeito da comida também, velho! Os mexicanos 어떤居aps sem임, né? Log chemistry, vocês vão senão experiência para umaplayer! No lito depois de passar já! Não igual Perché depois de av … É importante não pode compreender que eu faça Bem, a gente tem Nordicato já seんですa se �vam provavelmente de um fenê, pra ter que fazer a missão, achei que ele ia demorar mais tá, deixa eu salvar aqui aí amanhã a gente continua meio que já tá mais ou menos como tava das coisas que eu joguei antes de rejogar, porque só mudou mesmo que eu não ataquei a minha wing eu tô indo pro zao ming mas é porque mudança de acontecimentos requer mudança de ações não tem jeito e aí e aí e aí